Bom dia, o vídeo de hoje é sobre a participação do Deus Dólar no programa Tazab na placa, onde em um quadro do programa lhe foi perguntado se atenderia uma chamada do cantor K.Juan e ele respondeu que não. Se gostarem do vídeo não esqueçam de comentar e deixar o like. Se realmente o K.J. fosse para me fazer uma chamada, teria que ser uma chamada, não aqui no programa, fora do programa, e dizer como é, puto. Podemos fazer algo que o rap nunca viu, aí atenderia. Eu só não atendo porque eu já estive na casa do K.J. Acho que o Johnny Berry nunca fez isso, não é nessa nova casa dele, não está falando dessa casa que ele tem do Talatona. Está dizendo a casa que o K.J. tinha, quando ele era o K.J. que estava a mostrar em Angola, o talento dele. O verdadeiro talento como K.J. One, Mr. Swag, Angola Dream Boy. Eu estava lá, mas eu estava lá para mostrar o meu talento, e o K.J. me conhece, não como o Delcio Dola, que hoje eu sou, mas desde lá para cá. Eu sei que ele ouviu muito, Delcio, 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 Delcio. A minha pergunta é, Será que o K.J. One quer fazer o que a Angola nunca viu? O melhor rapper de Angola, com o melhor rapper da New School. Eu não quero fazer uma música com o K.J., eu quero que ele esteja o meu mentor. Mas não atendo essa chamada, agora eu só vou atender a chamada verdadeira do K.J., não aqui do programa. Ok. É.